É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha pegada, amiga, eu sou seu lance, amigo Só é minha pegada, amiga, eu sou seu lance, amigo É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha pegada, amiga, eu sou seu lance, amigo Só é minha pegada, amiga, eu sou seu lance, amigo É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Beleza, 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 beleza E o que é Andrade Beleza, beleza, beleza